Olha só, Toma Leão Judá aqui, os covinhos, modelo, o covo de coração, tá assim, aprovado, o lugar melhorou, olha, vermelhinho, pimentô, pescaria, olha só rapaziada, amarrar aí lá, pode amarrar. Opa aí, bonitinho, sarabonete, covo estilo televisão, covo muito pescador, só vem assim rapaziada, melhorando a pescaria, opa aí, pimentado, só sarabonete rapaziada, valeu a pena ter mudado, tá vendo, só vem o moivo, esses covinhos aqui, muito pescador, no coração. Obrigado. Obrigado.